E eu na voz Vamos que vamos Solta o beat, e eu na voz Vamos que vamos Aí se liga Torres, vou fazendo a improvisação Aprenda HD, mas minhas rimas Que é alta definição, até porque Parceiro, tiro a sua concentração E os seus versos aqui nessa rima, tá em ascensão Tá ligado que agora eu te complico Você não faz rima Na verdade, você fez o filme O Grito Porque você só grita na batida Não sabe fazer o rima, e agora Eu chego a cabo com a tua vida Pra você ver, mano Não tô de Miguel, grito um memo Porra, porque é minha, eu grito se eu quiser Então, se liga, agora Eu encaixo, plante Hoje, eu te deixavo Então, cê sabe Essa é a função Venho aqui, rimando E cê vem, decepcionando Aqui, na sessão Aí se liga, eu vim aqui Pra poder fazer uma rima Que é batalha de ideologia Não de grito, e nós te ensina Cê tá ligado, eu faço aqui a ascensão Infelizmente, o freestyle não tem adequadação Ó, pra você ver Eu vim e tô preparado Adequação Mas, pra fazer rap Cê não é o adequado Então, se liga, meu pasta Agora, eu falo nessa rima Bagulho, eu encaixo Aqui na batida Encaixa na batida Eu mando aqui no proceder Só tá preparado É se for pra perder Até porque, parceiro Aqui, você não é sagaz Cê fala muito bosta E não manda o verso eficaz Ó, bagulho é sério E esse é meu proceder Eu tô pronto Pra perder e pra vencer E depois Me reerguer Entende, meu parça É assim E eu faço sufoco, porra Lógico que eu vou perder E vou ganhar Eu vou no topo Primeiro round pra conta Torres terminou Torres começa Vamo que vamo Caramba, virou de escuta Pô, eu tô lá Vamo, sempre é a música Parece uma grudosa Que tá a canção É, lógico Obrigado, seu like Vamo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Pra você ver, meu mano Você fica fuso Camisa florida Vou entregar rodas pra sua mãe Ela vai ficar de luto Então cê sabe, meu mano Você é feio A falsa é rasgada Eu te rasgo E é no meio Então cê sabe, meu parça A ruma é com a inteligência Aí meu parça Eu trago a severência Tá me olhando Com cara feia Mas eu sou distinto Cara feia é fome E cê tá pra mim Essas rimas lixo Todo mundo aqui esquece Minha camisa é florida Mas sua mente não floresce Aí se tem a melhor Eu vou mandar no proceder Entrei na sua mente De virou troll E saio dela de XT Cê tá ligado Que a rima é discreta Cê falou que tá no topo Mas aqui não é poeta Aí você entende A rima inteligente Cê quer bater de frente Mas aqui você se entende Tá ligado Te mando para puta Que pariu Cê é XT Eu tô tipo CB1000 Então cê sabe Meu parça Tô pronto pro freestyle Aqui na verdade Porra é cavazá Tá ligado Mano Esse é meu lema Cê me viu É porque tô boa Mas sempre dá um problema Até porque parceiro Eu mando aqui no proceder É XT Porque hoje Eu vim pra poder te vencer Seu merda Vai se fuder CB1000 Dá problema Ela sempre dá você Então se liga Não faça Cê faz cara feia Vai tomar no cu Tá ligado Meu parceiro Eu vou fazendo a gastação Esses cara Que de hoje em dia Acha que rap É só falar pra ladrão Até porque eu faço A improvisação Aqui no verso Parceiro Cê chega E não tem o dom Terminou Quem ouviu Ouviu Me ajuda a gente A definir quem vai Pra próxima fase Barulhos pro Torres Barulhos pro Biel Biel Na próxima fase